Quem vai segurar o ponteiro As voltas do tempo e o baile da lua Uma flor demora Coloquei sobre a ferida a margarida branca Demorou, demorou Esperei cada pétala em forma de vela Cobri a dor, cobri a dor Fiquei quieta Fiz repouso Até que a cicatriz marcou a pele Em forma de flor 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 Uma flor Em... Uma flor Coloquei Sobre a ferida A margarida Branca Ai, demorou Demorou E serei Cada fé Tá lá Em forma de vela O briador O briador Em quem Que é tá Fiz repouso Até que a cicatriz Marcou a pedra Em forma de flor Em forma de flor É em forma de flor 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 É em forma de flor Só em forma de flor Em salva de sol